Eu não quero só falar de vez, eu não quero me amarrar contigo, ao invés de começar a... começar, 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 começar... Família, afinal o que que está a acontecer, hein? Família, afinal o que que está a acontecer? Já estamos em dezembro, estão a acontecer muitas coisas estranhas, afinal o que isso passa? Até posso dizer que no mês de outubro era o humorista Coelhinho, de seguida o humorista Walter Danone e logo de seguida já é teado, família, afinal o que isso passa? Fala aí galera, está tudo bem com vocês? Cá comigo está tudo bem? Seja bem-vindo no canal, se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E aí família, eu quero falar para vocês nesse vídeo algumas vergonhas que estamos já passando aqui em Moçambique principalmente com os nossos famosos, né? Eles é que fazem isso, eu não sei porquê, não sei se eles estão atrapagados outros dizem que, na verdade, teado tem duas meninas de menor de 14 anos de idade que ele foi dado com os pais, né? Não sei o que estou a dizer isso, mas sim, algumas pessoas estão a dizer isso segundo o Fred Ossias falou isso, que o teado tem duas meninas que ele foi oferecido com os pais dos pais Ah, então o que me resta saber, será que esta menina que dizem que ela foi violada será que é o teado que fez ou é o teado que violou a menina? Bom, isso não sei, né? Mas eu quero vos falar detalhadamente, afinal de contas, como é que aconteceu para que o teado, na verdade, pudesse ficar detido porque neste momento o teado está detido vai já na página dele, seja lá onde for no Facebook ou no canal dele do Youtube, Instagram vai lá ver, você não vai ver nenhum vídeo, nenhuma imagem, nenhuma publicação que ele faz dentro destes 3 ou 4, 5 dias atrás que ele foi pego ainda não publicou nada Galera, na verdade o teado, ele tem uma, ou tem namorado tem uma namorada dos seus 12 anos porque ela é uma menora de 3 anos dos seus 12 anos de idade ele estava com ela a um determinado tempo estava com ela a um determinado tempo a relação estava indo mas era antes dele ter uma nota com aquela menina era antes dele ter uma noite com aquela menina então acontecendo isso um dia desses, a menina, ela se sentiu-se não confortável, né? ela não estava bem de saúde e ela foi levada diretamente para o hospital e ela chegou no hospital, fizeram exames e eles tiraram a conclusão que na verdade a menina foi vocês já sabem, chegaram a essa conclusão disseram assim que esta menina foi então depois disso, disseram que esta menina não se envolve com ninguém a pessoa que está, ou tem a responsabilidade dessa menina é o teado e daí que o teado na verdade foi acusado de violar sexualmente a menina de menor de 18 anos não a 18, mas sim a menor de 3 anos de idade galera, de 3 anos de idade imagina só se ele fez isso e a menina, ou mesmo se ele não fez mas a menina aceitar dizer que sim, foi ele que me fez o que vai ser do teado? o que vai ser do teado? e atenção aí, atenção o teado não está 100% acusado ele é um suposto acusado ainda tem uma investigação que ainda estão investigando para saber se na verdade foi o teado que fez ou não mas se é que a menina negar que não foi ele esposa, vão estar tudo bem